Bom, amigos do Sistema Realtor e Associação de Comunicação, estamos aqui acompanhando um treinamento de homens e mulheres que estão aqui. Esse pessoal está se preparando para ingressar aí nas Forças Armadas, tanto Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar. Eu estou aqui com o companheiro que está ministrando esse curso aqui. Hoje é um treinamento muito importante aqui, a gente já vê toda. Conta pra gente um pouco desse curso aqui, dessa preparação. O aluno passa por aprendizado de matemática, esse história do Brasil português. Ele vai fazer a prova, ele faz os testes e ele tem o treinamento de ordem unida, como vocês estão vendo. Ele passa por rastejo, ele tem um treinamento militar. Conhecimento, a gente faz uma anotação, conhecimento territorial, a gente faz um deslocamento com bússola. Daqui a pouco a gente vai sair daqui, vamos para o sítio do Procopio, entrar e sair lá, próximo do pessoal do Binoso, que nos oferece esse espaço aqui, e nós vamos nos orientar pela bússola. Então eles aprendem a fazer esse trabalho, a PH também, a PH tático, primeiros socorros. O curso é completo, já faz 10 meses e hoje é o último dia. E a partir de 7 horas, 18 horas e 30 a gente sai daqui, né? E a gente está fazendo hoje esse treinamento em selva, em ambientes remotos, que não é fácil para eles sentirem como aqui é estar em uma área como essa aqui, ambientes remotos. Aqui a gente sabe que tem animais peçonhentos, né? Cobras venenosas, tem escorpiões, tem muita coisa que a gente tem que ter cuidado. A gente passa essa orientação onde ele deve pisar, onde não deve pisar. E não se deslocar jamais, porque mata. Quanto mais você adentra, mais você se perde. Se não tiver uma orientação, tiver um reconhecimento territorial, você está perdido. Então eles passam por todo esse processo. E quando fazem já o concurso, eles já estão mais do que preparados, porque só sobrou esse, tinha 65 alunos. E só fica realmente quem quer realmente ingressar nas forças armadas, na polícia militar, aeronáutica, bobeiro militar, bobeiro civil, um socorrista. E ele pode ser, enfim, quem ele quiser da vida. Dentista, ele pode ser um doutor, ele pode ser um advogado, ele pode ser um bom pintor, um bom pedreiro. Depende dele, mas a orientação aqui é seguir, não é o caminho, é o que eles querem. É o desejo deles, é o sonho deles. Eles querem ingressar nas forças armadas. E estão aqui um pouco do treinamento que você pode acompanhar. Pois é, Dele, então a gente acompanha aqui o treinamento. Então, ele explicou, todo esse treinamento aqui, ele está sendo feito com essas pessoas aqui. Eram 60 e sobrou só esses aqui. Então é quem tem realmente a força de vontade para ingressar aí nas forças armadas. A gente vê aqui que há toda uma disciplina, eles daqui a pouco vão sair selva dentro aqui, porque aqui é um lugar mesmo remoto. Você pode observar que aqui é de vegetação muito alta, então tudo orientado por eles aí. Esse curso está acontecendo já há alguns dias aqui e a gente vem acompanhar aqui de perto. Então, todo o trabalho deles aqui, dos instrutores também e dos participantes aqui. Bom, então a gente está aqui acompanhando todo esse treinamento, para eles que sonham em ingressar nas forças armadas, marinha, exército, aeronáutico ou outra profissão. Bom, isso aqui realmente é um trabalho muito importante, né? Um trabalho de sobrevivência, de reconhecimento de selva, de lugares inóspitos, né? E a gente está aqui no lugar de uma vegetação muito grande, mata alta, que não é muito fácil até para nós aqui. A gente já estivemos aqui várias vezes fazendo, então a gente vê que o curso realmente, ele é muito puxado, ele é um curso que requer também uma atenção, disciplina, desses jovens que estão aqui. Eu vou falar aqui com ele aqui. Participar desse curso é muito importante para vocês, que tem o sonho de ingressar nas forças armadas. Esse é o seu objetivo, né? Sim, senhor. Aqui, né, qualquer curso, é sempre bom estar fazendo cursos, principalmente sobrevivência, saber viver assim na mata. A sociedade hoje em dia, sociedade tecnológica que só fica mesmo dentro da cidade, não sabe essa sensação. É boa, mas também não é para quem pode. Mas não é para quem quer, é para quem pode. Pois é um curso também puxado, existe treinamento físico e psicológico principalmente. Muito bem, vamos conversar com ele aqui, participar desse curso também para você é muito importante, é que requer disciplina também, força também. E só fica realmente que tem a força de vontade, a coragem e a força para permanecer até o final. Eram 60, só vocês são os melhores, né? É algo novo que eu estou vivendo esse ano, todo mundo, cada um de nós aqui, sai da zona de conforto de cada um, e vim para um lugar, igual o menino falou, né, para quem quer, para quem pode. Muito bem, vamos falar aqui com a jovem que está bem aqui em frente. Para você, como mulher, inovador também participar. Como foi de surgir a ideia? Você tem sempre esse sonho de participar, de ingressar nas Forças Armadas, é isso? Sim, senhor. É muito bom uma jovem como eu, meninas mesmo, conseguir fazer o curso, que mesmo é impossível para meninas, assim, tentarem fazer, mas graças a Deus eu estou tentando, graças a Deus eu não vou desistir. E nenhuma das meninas que estão aqui também, eu tenho certeza que não vão querer desistir. E é uma honra muito imensa estar aqui participando desse curso. E para nós, então, é uma satisfação, né, estar aqui cobrindo, né, esse evento, daqui a pouco eles vão adentrar aqui a selva, ainda tem ainda, com certeza, muito esforço aqui para frente, daqui para frente, eles vão passar aí por lugares realmente, porque aqui, como eu já falei, é uma mata tensa, é um dos lugares preservados, é uma área do Estado, isso aqui pertence ao Estado, né, então eles vieram aqui para fazer esse teste. Como eu já falei, são 60 pessoas, né, no primeiro, aí foram sendo eliminadas, vão ser eliminadas e a tendência, né, é ficar só os melhores. Então a gente deseja boa sorte a eles, aos instrutores, muito obrigado, aí por conceder aí, para a gente poder fazer essa entrevista, para poder até estimular também os nossos outros jovens a fazer esses cursos. Isso é muito importante esse tipo de curso, né, para a nossa juventude. Uma oportunidade. Com a imagem de Dedo Pimenta, Nelson Costa, Sistema Rio Turiaçu de Comunicação.